É indiferente um do outro. Você foi parar na música como? Foi durante a faculdade? Na verdade foi assim. Esse tango de estilo, quando eu comecei a cantar com o João, quem nos apresentou foi o Biju. O Biju eu converso com ele direto ainda, troco mensagem com eles. O Biju é tio do João, irmão caçula da mãe do João. Ele que nos apresentou. Na época eu tinha um serviço na prefeitura municipal, uma das poucas vezes que eu trabalhei na minha vida. E o João tinha separado, eu acho que da segunda dupla dele. Ele teve três duplas com a minha, ele tinha separado. E o Biju chegou lá, cara, você gosta desse estilo de moda? Eu falei, cara, eu só escuto isso. Bicho, eu tenho um sobrinho que canta. Você não quer ir lá? Eu falei, cara, você está louco, eu nunca cantei no microfone na vida. Ele falou, não, vamos lá. Ele falou, ah, vamos. Passamos no boteco, peguei uma caixinha de cerveja, chegamos lá na casa do João. Você estava na faculdade? Estava no oitavo semestre direito, estava para formar. Mas na faculdade eu tocava violão só de... Tinha aprendido três, quatro notas para aprender aquilo ali, mal e porcamente, até hoje. Eu sou preguiçoso demais para tocar. E aí chegou lá no fundo, rapaz, da casa dele, assim, estava a mãe, o pai, a irmã, o caçulo dele, e o João, e o Magal. Na época era o Magal que tomava conta... O divulgador? Hoje ele é divulgador. Na época ele foi o nosso primeiro empresário. Devo ter um carinho imenso por ele. Não tem como falar da nossa dupla sem falar também do Magal. Aí, rapaz, tocamos ali, sei lá, eu, umas 10, 15 músicas, parecia que a gente se conhecia há 10 anos. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo com o Carreiro. Quando a gente começou a cantar, ele sabia mais música nossa do que mim, porque eu não lembrava mais as modas. Ele, você não lembra dessa? Eu falei, rapaz, não lembro. Ele falava aí, tocamos. Mas então, aí foi assim, aí nós cantamos, aí o João falou, cara, vamos montar uma dupla? Daí eu ri, cara, porque eu falei assim, bicho, eu nunca me vi cantando, mas vamos tentar. Aí nós pegamos uma... Tinha uma banda lá na época em Cuiabá, chama a banda Fênix. O nosso cachê custava 210 reais. Cada músico custava 70 cruzeiros. Lembra? Como se fosse hoje. Ensaiamos lá uma semana, subimos ao palco dia 4 de maio de 2002. Nós usávamos os dois, todo mundo. A gente era muito sertanejão, fivela, bota, pá. E subimos ao palco. Eu lembro que assim, eu sofro uma ansiedade desde essa época, mas isso aí é coisa minha, cada um tem, cuida do jeito que quer, né? E assim, eu acho que tem que se tratar, eu me trato e não gosto de ficar falando muito disso, não. A hora que o João subiu no palco, eu cheguei no meio da escada, falei assim, cara, eu não dou conta. Eu vou voltar, não vou voltar, vou voltar, não consigo. Ele começou a rir. Ele falou assim, filha da puta, sobe logo e ria, e ria. Eu falei, meu Deus, eu não tinha avisado ninguém da minha família. Você ia cantar? Ninguém. Ninguém foi? Não, não foi o cacete, rapaz. O Magal avisou todo mundo. A hora que eu subi no palco, era abertura, eu lembro, era um show que se chamava assim, Encontro de Gigantes. Era o Breno Reis e o Marco Viola, que na época estava estourado no Estado, e o João Aroldo e o Betinho, que estavam estourados no Mato Grosso do Sul. Então, cara, estava lotado, era anacrimatio, era um negócio. A hora que eu subi, que eu fui no palco, meu coração batia na garganta, que eu olhei na frente do camarote, só tinha a minha família. Bicho, eu peguei o microfone assim, levantei, abaixei, mutei o violão, porque eu falei assim, rapaz, eu não vou acertar porra nenhuma, baixei assim, e ele olhava para mim e falava, e aí, Capataz? Eu só falava assim, mete o pau, mete o pau, mete o pau. Cara, e aí, começou o show, uns 40 minutos, nós só cantamos 40 minutos, sabe? Bicho, eu saí dali. O que era o repertório? Cara, era só Ronaldo Viola e João Carvalho, tinha um carreira e pardinho, era o que a gente amava cantar. Tinha música do Jados e Jados, que a gente gostava demais, tinha música do Breno Reis, Marco Viola, que a gente gostava demais. Cara, só que a hora que eu desci do palco, eu estava com essa emoção que ele sentiu da música, eu estava em êxtase, eu falei, meu Deus, eu nasci para isso. Meu Deus do céu, a hora que eu passei, eu falei, cara do céu, o que é isso? Que trem! Ele ria, ele ria, ele ria. Aí eu falei, beleza. Aí, nós começamos a fazer os showzinhos ali. E aí tem um cara que se chama Félix, que na época ele era produtor do 2x1. Você lembra? Sim. De um trio, 2x1. Ele chegou em mim e falou, cara... Qual que foi o 2x1 mesmo que estourou? É, a do rock, fecha os olhos para não ver passar o tempo. Aí, esse Félix, eu lembro até hoje, era um show lá em outro lugar, chamava 24 Horas Caltry. Era uma festa que demorava um dia inteiro. E nós fomos cantar lá, e ele pegou e falou assim, cara, você tem que tirar o chapéu. Você tem que tirar o chapéu. E tem que mudar. Eu falei, porra, aí eu tirei o chapéu por causa desse cara, do Félix, desse dia. Para ficar um pouco diferente a dupla. Ele mandou eu tirar o chapéu, tira a camisa para fora, blá, 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 blá. Aí ele mudou o jeito de eu me vestir. Falou, cara, a dupla tem que ser um chapéu e um 100 para destoar. Né? E aí, só que depois desse primeiro, desse primeiro dia do show aí, eu sempre fui. Eu não tenho personagem, eu sou o capataz no palco, fora, eu sou o negão, lá em cima e sou lá embaixo. Eu não tenho personagem. Então, esse jeito de falar, eu sempre fui comunicativo, né? Sempre, sempre baguncei, sempre dancei, sempre, só esse primeiro show que eu não sabia o que eu ia fazer. Mas depois disso aí... Eu não sei o que eu ia fazer. A CIDADE NO BRASIL